Infelizmente, no dia 1º de março de 2018, o coração do soldado Henrique, do comando 70, parou de pulsar para sempre. Mesmo sabendo que esta é a única certeza que temos na vida, ficamos entristecidos por não poder mais contar com sua presença física, do seu alto austral e da sua alegria. Mas o céu está em festa. Nossos companheiros que lá estão, com certeza, estão ansiosos pela sua chegada. Quero, em nome dos companheiros do comando 70, agradecer a você por esta bela amizade de 48 anos. Descanse em paz, amigo. Estamos todos orando por você. Até qualquer dia, muitas saudades. Música 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 Música